O Enio, o Enio é nosso deputado federal lá no Paraná, vou apresentar aí o pessoal de Minas, você. E olha, eu apresentei um requerimento convidando, que a gente não pode convocar, o Dalanhol para vir na Comissão de Direitos Humanos explicar toda essa porcariada que a tal da equipe Lava Jato fez para prender o Lula sem provas e que agora a gente viu tudo combinado com o juiz Moro. E ele viria aqui amanhã, na terça-feira, para tentar explicar o inexplicável. Agora, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Leandro Salomão, acaba de me dizer que ele não vem. Eu não sabia que esse sujeito era fujão desse jeito, não. José Rogério, para vocês do Paraná, quero apresentar o deputado Rogério Corrêa de Minas Gerais, um grande parceiro. E dizer a você, Rogério, para vocês que estão nos assistindo, essa é a característica dessa tal de operação Lava Jato. São muito bons em redes sociais, são muito bons para conspirar com aqueles que defendem os interesses da população trabalhadora e daqueles que produzem a riqueza. Mas a hora de explicar o que fazem, aqui, onde, que é o local que representa o povo, que é a Câmara dos Deputados, eles não têm coragem de ver. Fica surpreso. Depois de seis meses de trabalho, Moro pede férias. Deve ir para os Estados Unidos, domínio, como sempre. Quando esquenta, ele vai para os Estados Unidos. Deltan Dallagnol, que é o dono da verdade, da moral e dos bons costumes, não tem coragem de conversar com os parlamentares. No mínimo, tem alguma coisa errada. Vamos acompanhar. Isso tem nome. Chama Medo da Verdade. Aguardem. Isso aí. Nós vamos continuar, viu? O requerimento está lá aprovado. Aliás, já é o segundo requerimento que nós aprovamos para o Dallagnol vir aqui. E virão muito mais, né? Virão mais. Deixa o fujão com a gente.